Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um caso criminal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago dois casos diferentes. Então se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações que assim que eu liberar vídeo novo você será notificado e vem para cá para a gente assistir junto. Também peço que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que o YouTube entenda que o meu trabalho é relevante. E agora, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Sempre firme, nunca deixar de ser firme, quieto, parado, né? Não mexe, cabeça no chão, mas sem usar, sem agredir moralmente a pessoa. Eu sou humano com quem é humano e sou cruel com quem é cruel. Leonardo Pareja nasceu em 26 de março de 1974 em Goiânia, Goiás. Léo, como era carinhosamente chamado pela família, era filho adotivo do casal Luísa Rodrigues dos Santos e Pedro Pareja. Leonardo era filho biológico da funcionária doméstica que trabalhava na casa de Luísa e Pedro e não tendo condições de criar o filho, a funcionária tentou por duas vezes encerrar a gravidez, porém, não obteve êxito. E com o nascimento do menino, a funcionária decidiu ceder a sua guarda para os patrões. A chegada de Leonardo foi uma grande alegria para o casal que não podia ter filhos biológicos. E então, Leonardo foi registrado e criado com todo o amor. Os pais não mediam esforços para agradar ao filho. E tendo uma boa condição financeira, Leonardo usufruía de todo o conforto que o dinheiro poderia comprar. Morou a maior parte da sua vida no setor marista, no bairro de classe média, comparada à região de jardins em São Paulo. Ele estudou nas melhores escolas da cidade, como o Colégio de Padres Atineu Dom Bosco. Ele fazia cursos técnicos de computação e dos 10 aos 14 anos, estudou inglês, espanhol e piano. E durante suas férias no colégio, ele fazia viagens internacionais. Ele tinha os melhores brinquedos, ia para o colégio com o motorista, fazia o que quisesse e tinha o que desejasse. Em entrevista, Leonardo Pareja diz que teve uma infância muito feliz. Porém, ele foi muito mimado, principalmente pelo seu pai. No início da adolescência, Leonardo começou a demonstrar sua fascinação pelo lado oposto da vida que levava. Ele passou a cometer pequenos crimes. Ele pichava muros da cidade e depredava patrimônios públicos. Leonardo chegou a ser detido, porém, como era menor de idade e cometia pequenos delitos, ele nunca foi preso. E, enquanto isso, a relação do casal se desgastava tanto pelos transtornos com o filho, quanto pela situação financeira da família. Em 1986, o pai de Leonardo, o senhor Pedro Pareja, começou a ter dificuldades com negócios até ir à falência. E com a nova realidade da família, foi necessário que eles se mudassem para morar na periferia. Segundo a mãe de Leonardo, foi nessa fase que, por meio de mais companhias, ele começou a praticar furtos de motos e assalto a postos de gasolina. A primeira prisão de Leonardo foi aos 18 anos, em abril de 1992, exatamente no ano da morte do seu pai. Ele foi preso quando tentava assaltar um posto de combustível. E, na ausência do pai, a atuação de Leonardo ficou ainda mais evidente. Leonardo e Luísa, então, se mudaram mais uma vez e foram viver em Senador Canedo, no município de Goiás, para morar em um conjunto habitacional. No documentário Vida Bandida Leonardo Pareja, que eu vou deixar no final desse vídeo para vocês assistirem alguns trechos, Leonardo se descrevia como um bandido gentil. A avaliação psiquiátrica concluiu que as atitudes falsamente gentis de Pareja demonstrava o seu interesse de ser bem visto pela sociedade. Porém, ele jamais pensou realmente no bem-estar de suas vítimas. Ele queria ganhar a simpatia do público. Sendo jovem, bonito, inteligente e bem articulado, Leonardo Pareja queria manter uma boa imagem, apesar de todas as atrocidades que ele cometia. Ele alegava que, apesar de ser firme, não usava violência durante os crimes. Durante um assalto em uma residência, ao ver os desesperos das vítimas, ele começou a tocar violão na intenção de acalmá-las, enquanto seus parceiros executavam o roubo. Só humano com quem é humano e cruel com quem é cruel. Palavras ditas por Leonardo Pareja em seu documentário. E ele chegou a cometer 11 assaltos em postos de combustíveis em uma única noite e, apesar disso, a polícia não foi capaz de capturá-lo. Leonardo Pareja levantava questões como corrupção, abusos e maus-tratos à população carcerária. E isso fazia com que ele recebesse o apoio de milhares de detentos e criminosos. Em 1995, após assaltar um hotel em Feira de Santana, na Bahia, ele manteve Fernanda Viana, de 16 anos, que era sobrinha do governador da época, Antônio Carlos Magalhães. Durante três dias, Leonardo manteve a Fernanda como refém. Nesse episódio, ele começou a ganhar fama de audaz ao negociar com a polícia, coberto por lençóis, de maneira de impossibilitar a atuação dos atiradores de elite. Após 58 horas de negociação, ele libertou a refém e fugiu para o interior do estado. Ele passou mais de um mês fugindo da polícia e, enquanto isso, dava entrevistas às rádios e televisões, sempre debochando e desafiando a polícia. Às vezes, chegava a anunciar a sua ida a um determinado município, mas sempre conseguia escapar. Leonardo Pareja concedia a entrevista como se fosse uma grande celebridade. Ele falava que a polícia não iria pegá-lo porque eles eram todos incompetentes e isso irritava muito a polícia local. Não sou o superbandido, mas certamente sou mais inteligente do que a polícia. Palavras de Pareja. A atuação do goiano atraiu a atenção do país e se tornou assunto, principalmente quando a sua infância e adolescência de classe média foram reveladas. Somente após 40 dias, Leonardo foi capturado. E engana-se quem pensa que ali seria o fim de um dos criminosos mais notórios da época. Na prisão, Pareja passou a ser porta-voz do movimento Pela Liberdade e Melhorias, concedendo entrevistas em meio à multidão. O episódio mais emblemático envolvendo Leonardo Pareja foi a rebelião de presos ocorrida no Centro Penitenciário de Goiás, em Aparecida de Goiânia. Ele e mais 43 detentos aproveitaram o descuido de autoridades que vistoriavam o local e as fizeram reféns por seis dias. inclusive o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Toda a rebelião se tornou um espetáculo televisivo. Leonardo Pareja era o líder do motim e responsável por negociar com os policiais. E durante uma dessas negociações, ele subiu 15 metros e solicitou a ajuda de outro detento para levar o violão ao topo de uma caixa d'água, onde ele tocou a música Admirável Gado Novo, cuja letra fala sobre a dificuldade das classes menos favorecidas na sociedade. A polícia então acabou cedendo e os presos fugiram levando reféns, armamentos e dinheiro. A fuga em massa estampou a capa da revista Veja com a manchete, o bandido e os otários, como Leonardo Pareja fez a polícia de boba. Antes de ser recapturado e levado de volta à penitenciária no dia seguinte, ele parou em um bar e pagou uma rodada de bebida aos presentes, além de distribuir autógrafos. Leonardo Pareja era temido e respeitado na prisão e tinha o apoio dos detentos que o protegiam. Após a rebelião, a fuga e a captura, Pareja foi encaminhada a outra penitenciária, porém ele retornou ao centro penitenciário de Goiás. Quando ele retornou ao centro penitenciário de Goiás, ele já não era mais tão bem visto pelos outros presos que não conseguiram fugir durante o motim. Pareja estava sendo visto como um traidor que fugiu e deixou vários colegas de cela para trás. Com a ira dos detentos, Leonardo, de 22 anos, foi atacado pelos presos e foi assassinado em 1966. Ele recebeu oito disparos. A justificativa dada foi que um túnel de fuga acabou sendo descoberto por um dos agentes penitenciários e os detentos acusavam Leonardo de tê-los delatado. Há teorias que dizem que o ataque a Leonardo Pareja foi arquitetado por policiais que foram mandantes do crime, ameaçando a família dos presos a fim de forçá-los a cometer o ato. Além de Leonardo, outros três presidiários foram atacados nesse mesmo dia. Os cinco homens que participaram do crime foram condenados a 45 anos de prisão pelos quatro homicídios. A vida de Leonardo deu origem ao livro O Ensaio de uma Vida Bandida. Também é o documentário Vida Bandida que eu vou deixar alguns trechos para vocês assistirem agora. Eu me lembro da minha infância é indo para a escola de motorista até os nove anos de idade. Era ter todo o brinquedo de loja que eu queria. Eu comecei a pegar bicicleta, fazer coisas mais loucas, mais radicais. Foi quando eu comecei a desafiar as autoridades, foi quando eu comecei a desafiar a polícia, foi quando eu comecei a desafiar meu síndico. Começa tudo pelo síndico, né, do prédio. Ele fazia quietinho, sabe? Era o que eles falavam que não era para fazer, eu fazia. Eu pegava bicicleta, saia às madrugadas, quebrava retrovisor de carro. Eu uso documentações falsas, eu nunca posso me usar. Eu tenho que representar 24 horas por dia um outro personagem. A diferença de um filme, de uma novela, é que eu tenho que representar e não posso falhar. Por favor, licença do seu carro, eu vou roubar ele agora. Você não assalta ninguém falando desse tipo. Então você tem que falar. Saia daí, rapaz. Desce, desce daí que é um assalto. Desce logo. E aí ele desce. Nunca usei de agressão física. Sempre firme. Nunca deixar de ser firme. Quieto, parado, né? Não mexe. Cabeça no chão. Mas sem usar, sem agredir moralmente a pessoa. Eu sou humano com quem é humano e sou cruel com quem é cruel. Em Minas Gerais, em Ituritaba, houve um assalto. Onde eu entrei dentro de uma casa e as vítimas começaram a gritar. Ah, pelo amor de Deus e tal. Aquela coisa. O que eu fiz? Eu peguei um violão durante o assalto e comecei a tocar. Falei, não, peraí. Fica calma, eu vou tocar. Eu pedi para o Charles ver, desativar o alarme mais o dono do carro e fui tocando o violão para as três meninas que estavam gritando. E aí a gente vinha olhando assim, eu pipoca comendo e eu lá tocando o violão. E a arma em cima da estética. Larguei o violão do lado, peguei a minha pistola e o que aconteceu? Peguei a minha pistola e cheguei. Quando eu vi, a polícia estava cercando e dando tiro no Charles e o Charles rendendo o tiroteio. Eu entrei dentro do Santana, já tinha desativado a arma, me saí trocando tiro, me trembar lá na polícia. Já mudei a minha afeição totalmente. Eu estava uma pessoa carismática com as minhas vítimas humanas e agora já mudei para Cruel junto com a polícia. Desafiando as autoridades, desafiando uma troca de tiro. Eu não penso duas vezes em peitar uma barreira da polícia militar ou da polícia civil, porque ali sim está a adrenalina que eu preciso. Ali está o que eu quero de verdade, o que eu quero sentir nas veias. E a droga, além de acabar com o seu corpo físico, acaba com o seu corpo mental. Para ser bandido, para ser um bom malandro, você tem que ter caráter. Aí a pessoa se pergunta, porra, mas vagabundo não tem caráter. Tem. O caráter do vagabundo, do malandro, é o caráter de não acaguetar, o cagueta, o safado, sem vergonha. O caráter de dar a palavra e cumpri-la. O caráter de ser homem na hora de apuro, junto aos seus companheiros dentro de presídio. Esse é o caráter da malandragem, do bandido. Se você promete uma coisa, por mais impossível que ela seja, você tem que cumprir. Hoje, dentro do presídio, existem pessoas mais inocentes do que os próprios que trabalham na polícia. A gente assalta e ainda é assaltante. Eles assaltam e é polícia. A militar era mais organizada. Você mata um PM, aparece 10. Você mata 10, aparece 100. A civil não. Você mata um, sai todo mundo correndo. Desceu 40 homens. Quando eu meti uma bala pra trás, eles patinou tudo, deitou tudo no chão assim, virou 40 homens barbados, aí tá uma moitinha. Aí eles achavam que eu tava dentro da moita. Sai daí. Não sai. Eles secaram a moita com 10 e não teve um homem pra entrar dentro da moita. Preferiam dar tiro lá dentro. Quer dizer, se eu tivesse lá dentro, eles tinham me matado. Aí o que eles iam falar pra sociedade? Que eu tinha reagido à prisão. Mas é não. É porque eles não têm coragem de te render, de te prender. Eles atiram com medo de você. Atiram de mim. Já havia uma certa vontade do pessoal tomar o pessoal de refém pra negócio de rebelião. Não pra... Assim que ele ficou sabendo que o desembargador viria até o presídio, mas ele armou muito, muito maior. Chamou mais coronéis, chamou juízes da política dele pra tentar intervir certas coisas. Ele acabou, foi temperando o prato do pessoal aqui, que tava muito apetitoso. Eu não era o líder da rebelião. Eu era o líder da negociação. Estourou a rebelião, as alas B e C estavam abertas, não estavam fechadas, eles só fecharam a A. Os presos foram acurralados quando eles vieram visitar a 310, os reféns, né, as autoridades. Todo mundo queria um pedacinho dele, um pedaço do fio do cabelo, da orelha, do nariz, do pé. Queria estraçalhar ele. Acho que se cada preso tirasse um pedacinho dele, ele saia daqui desintegrado. Ele teve vários maus-tratos no começo. Ele levou algumas pancadas, levou algumas humilhações. Falava, preservem a vida dele. A vida dele é a mais comentada lá em cima, porque todo mundo sabia que ele era um ca... Um fato interessante da rebelião aqui era a organização que a gente tinha e que a gente imperava aqui embaixo. Limpeza, lavagem de roupa, banho e principalmente a segurança. Quando eu subi acima da caixa d'água, outra coisa interessante, eu pedi com o Veriano, que era um da rebelião, eu falei, Veriano, traz um violão pra mim. Olha só, eu subi 15 metros de altura com um violão e uma bandeira. Eu falei, vamos botar a bandeira aqui e qual a comunicação que eu queria passar em cima da caixa d'água? Eu tocando um violão e uma bandeira do Brasil estendida. Que ali tinham brasileiros, não presos, e todo mundo tinha sentimento. Quem gosta de tocar um violão, ele tem sentimento, ele tem carinho, e gosta de se expressar. Ângelo, que era o responsável pela negociação, ele acha que ele estava todo sob comando, a imprensa, aquela coisa. Eu queria ver até onde eu poderia testar ele no que ele tinha comando. Eu sabia que ele não tinha comando de porra nenhuma. Ele era um palmandado da comissão de negociação. Então, o que que acontece? A maneira que eu fiz foi analisar o muro, uma coisa, eu falei, a imprensa está toda ali do lado de fora. Já sei o que que eu vou fazer. O primeiro que eu levar o muro foi o secretário de doença pública e o coronel Juarez. Todos os dois foram exemplar, honraram a sua patente de coronel e falaram com fibra e caráter de homem. Ele chorou no muro. Quando ele desceu da escada, ele falou, simplesmente, ele pegou a camisa dele e enxugou aquelas lágrimas de crocodilo e falou assim, vocês gostaram? Representei legal? Então tá bom, vamos descer lá pra baixo que eu quero ver na televisão o que que é. Ele era um tremendo de um indisciplinado e gostava de colocar disciplina no presídio. Furava até a fila do banho. Ele era o disciplinado aqui. A gente ia dar um cartilho dentro de 30 dias aqui, mas aí a gente optou e passou a mão na cabeça dele. E o verdadeiro entrar dentro do carro, eu encostava o carro na cabeceira da 310, impossibilitando um soldado ou qualquer binóculo pegar a entrada. E normalmente o refém também, verdadeiro, entrava camuflado. E os reféns falsos também entravam camuflados. Parei o carro num conhecido chopinho da cidade, o Capelas. Desci, comprei 3 cervejas, 3 refrigerantes. Fui reconhecido pelo garçom. A gente passou a barreira. Quando a gente foi passar a segunda, aquele esquema todo montado, fuzil, metralhador, carabina. Eu falei, e aí? Vocês que sabem, vai ou não vai? Antes deles responderem, se ia, a pipoca já cumpriu. O juiz de Porongatu chegou, eu preferi ir com o juiz de Porongatu. Só que na mão da polícia, nunca na minha vida eu vou me entregar. Só me entrego na mão de juiz ou alguém da justiça. Mas polícia só me pega muito. Valeu a pena a rebelião? Valeu pra mostrar que tem que mudar. Se não mudar, pode ter certeza que vai acontecer o teu rebelião. Qualquer parte, não, qualquer parte do Brasil, não sei o caro. As notícias que eu tava tendo aqui do pessoal do Sepa, agora aqui tá tranquilo, você pode vir que a gente resolve qualquer bronca aqui que eu tenho que viver. É aqui que eu sei lidar com tudo que eu aprendi até hoje no mundo do crime. É aqui que eu sei ter voz de comando, eu sei ouvir e eu sei dar ordens também. E o sétimo batalhão não era meu lugar. Então, cada qual no seu lugar. Aqui é o meu lugar. No dia 9 de dezembro, de 96, às 6 e 30 da manhã, Leonardo estava tomando café quando escutou os gritos, reconheceu a voz de Veriano e saiu correndo para tentar defender o amigo que estava sendo assassinado a facadas. Quando chegou lá, não houve tempo para nada. Foi fuzilado com oito tiros por cinco companheiros de prisão. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você já conhecia, deixe nos comentários. e se não conhecia, me diga, foi interessante conhecer? E se você tem alguma sugestão de caso, pode deixar também nos comentários que assim que possível eu trago ele aqui para a gente. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva caso você não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. e se inscreva no canal.